Oi, gente! Eu sou a Dani Martinez e hoje, junto comigo na frente da câmera, temos o Rick. Dói, amor! E aí, galera! Sem segredo, né, amor? Já todo mundo lê o título, já sabe por que você tá aqui, né? Não sei se a gente não colocou no título. A gente tem que colocar no título pra galera... Não, a gente pode colocar assim, igual todo mundo faz assim, ó... A família cresceu. A família cresceu porque... Aí todo mundo faz o quê? Pega uma planta, um cachorro... Não, isso tá na moda, né? A pessoa traz um cachorro, um gato e fala, a família cresceu. Mas a nossa família cresceu, vem algum amiguinho pro Thor, amor? Não, pro Thor não. É, pro Thor também vai ter um amigo, né? Vai ter um irmãozinho pro Thor, gente. Mas dessa vez sim, eu estou grata! Ai, gente, a gente tá já há um tempo guardando esse segredo. Ninguém percebeu? Não, ninguém. Porque também isso é a mão da Dani, né? É, mas minha mão, e quando a gente grava, a gente pega aqui assim, essa parte pra cima. Então a gente vai disfarçando. Eu passei muito mal, mas a gente continuou gravando, tendo vídeo no canal. Então a galera, eu acho que não tinha como perceber, né? Não, não tinha porque, assim, a gente agora, agora que o segredo tá revelado, que a Dani está gravando, quer mostrar pra galera? Deixa eu mostrar a minha barriguinha. Já faz o quê? Três meses? Quatro meses a gente tá já. Olha aqui, gente. Ó o tamanho da barriguinha aqui, ó. Já tá aparecendo, ó. Já tá começando a aparecer. E aí, a gente não sabe ainda se é menino ou menina, né, amor? A gente não sabe nada, a gente não tem nome ainda. A gente só tá mexendo. Eu acho que a galera podia dar umas sugestões de nome. O que você acha? Eu acho legal. A gente tá escolhendo o nome, então, dependendo do que vocês colocarem aí, dá pra gente ler, gostar de algum, considerar. Então comenta aí embaixo, nome pra menino e pra menina. Que nome vocês acham que ficaria legal pro filhinho aqui do canal? E como a gente tava, não preocupado, mas a gente queria dar uma posição pra vocês. É. Porque, assim, o canal não vai mudar. O canal não vai mudar nada. A gente vai continuar com o nosso conteúdo de Faça Você Mesmo. Esse aqui provavelmente vai ser o único vídeo diferente, assim, no canal, além da casa. Esse aqui é um vídeo comunicado. É. Porque, gente... Estamos grávidos. Estamos grávidos. Porque, assim, gente, vocês sabem, muita gente que acompanha sabe que a gente mudou de apartamento. Então a gente já tava vindo junto com o apartamento, a gente tava planejando... A gente tá bebendo um vídeo pra vocês de tour. Sim, mas agora eu acho que a gente contou que vem neném, a gente já pode começar a fazer o apartamento vazio, como foi a obra, decoração, até ele pronto, né? Vocês querem ver, gente? Acho que agora dá pra beber, né? Agora quer ver a casa, quer ver a sua barriga. Mas esse canal aqui é de Faça Você Mesmo. Então a gente não vai mudar o conteúdo, não se preocupa. A gente não vai mudar o conteúdo. Vamos continuar trazendo muita criatividade. Pode ser que de vez em quando a gente traga alguma coisa, assim, relacionada. Decorando um quarto, alguma coisa. Pode ser, mas... Pode ser, porque tem a ver com o canal. É. O que a gente quer fazer é o seguinte. Quem gosta desse assunto, vai lá no Instagram da Dani. É, lá no nosso Instagram, Dani Martinez, do jeito que tá escrito aqui, ó, vocês vão lá, que eu vou colocar nos stories, mas contando sobre... Agora que já tá revelado, eu posso falar sobre as minhas consultas, contar como que tá, mostrar o tamanho da barriga, curiosidade de coisas que eu não sabia, que gente... Ah, a gente tá aprendendo muito, né? Tô aprendendo muito, e é muito legal ver, assim, tudo acontecendo. É, então a galera não imaginava, né? Não, ninguém, as únicas pessoas que sabiam eram a família, que a gente esperou, a gente contou pra família, esperou os três meses, alguns amigos já sabem também. Sim, algumas pessoas sabem. E agora todos os nossos melhores amigos estão sabendo também, vindo aqui, né? É verdade, a gente esperou muito pra contar, porque também a gente queria ter certeza que tá tudo certo. Graças a Deus tá tudo funcionando, tudo bonitinho, os exames, né? Tá tudo certinho, tudo andando nos conformes. Ah, a gente não mostrou. A gente já escutou o coraçãozinho. Ó, eu vou colocar pra vocês agora, a gente gravou lá a tela. Vai pôr um pedacinho ou vai pôr na tela cheia? Um pedacinho, vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Abre aqui pra galera ver no meio. Ó, gente, escuta. Tadã! E aí, o que vocês acham? É menino ou menina? Não dá pra saber ainda. O que você acha que é, amor? Não sei, não sei. Dizem que mãe sente, eu não senti nada. Nem o bebê mexendo ainda não tá na hora, não senti. Não tá na hora, não tá na hora. Mas não sei, gente, se é menino ou se é menina, e tô esperando. O que vier, vai vir assim, com muito... Trouxe muita alegria já pra gente, né, amor? Ah, sim. A nossa vida vai mudar, porque é uma coisa que a gente queria. Sim, é uma coisa que a gente já tá planejando o tempo. Não é uma grande surpresa. Não foi, é. Porque a gente queria mudar, a gente tava querendo. E aconteceu. Aconteceu no momento que tinha que acontecer. É, no momento certo. E a gente tá super feliz com isso, que vamos ser papai rique. Nossa, não caiu uma ficha. Eu não sei, papai rique? Papai rique, mamãe dane. Ai, gente, que tudo. E eu espero, sim, que vocês gostem de acompanhar. Quem gosta desse assunto, ir lá no Instagram. O canal continua o mesmo, não vai mudar, vai ter que passar você mesmo. Quiser alguma coisa que eu faça diferente de beber, pede aí, que se a galera pedir muito também, a gente traz DIY de coisa pra beber, né, amor? É, eu acho que a gente naturalmente vai fazer. E é isso. Essa é a novidade. Ah, segue lá, porque logo vai ter o quê? O chá de revelação. Vai. A gente não vai... Talvez a gente pode postar aqui no shorts, né, amor? O chá de revelação. No shorts, mas no Instagram com certeza vai ter. O Instagram vai tá tudo completinho. Quando a gente descobrir se é menino ou menina, vai tá lá no Instagram também um videozinho super fofo, né, amor? Sim, a gente vai fazer tudo bonitinho. Mas assim, a gente queria passar essa alegria pra vocês. Há tanto tempo vocês seguem a gente. Dez anos. Pra comemorar dez anos de canal, vem aí o Baby Martinez. Verdade, gente. Esse ano a gente completa dez anos. Dez anos de canal e em seguida vai nascer o neném. Dez anos que a gente planejou esse canal. Dez anos em abril e em junho nasce o bebê, gente. Olha, dez anos que vocês estão aqui acompanhando a gente. Dez anos, é, de muita alegria. Muito obrigado a todo mundo que acredita no projeto. E continue comemorando com a gente aí nossas vitórias, que a gente tá sempre torcendo por todos nós e por vocês também. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Comentem aí muito o que vocês acharam da novidade. Não esqueça de sugerir o nome do bebê. Menina é um menino, né, amor? Ah, vai. Coloca o nome aí. Que você acha que é. Coloca aí que a gente vai ficar muito feliz lendo os comentários de vocês, né? Muito obrigado. Gente, obrigada pelo carinho. A gente tá muito feliz. E é isso. Espero que tenham gostado da novidade. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.